O Velo começou pressionando para abrir o placar nos primeiros minutos e fez de tudo para manter a posse da bola. Mas logo o primeiro tempo se tornou um festival para fora. Só o paulista de Jundiaí errou o alvo seis vezes. O time adversário teve a grande oportunidade de abrir o placar em um cruzamento, mas Leandro, que estava de frente para o gol, não conseguiu acertar a rede. Os dois times voltaram pressionando. O Velo aproveita um rebote para tentar abrir o placar, mas o goleiro entra em ação. Do outro lado, o Rodolfo tenta, mas Eduardo faz uma bela defesa. A zaga do Galo Vermelho foi importante para não deixar o paulista marcar. Mas quem teve trabalho mesmo foi o goleiro Eduardo, seja em bolas rasteiras ou nas altas. Nessa reta final do segundo tempo, eles começaram a alçar a bola na área para tentar o gol na jogada aérea. Fui feliz de cortar alguns cruzamentos e isso é fruto do nosso trabalho. Mas a sorte virou para o Galo Vermelho no final do segundo tempo. Vitão foi derrubado na área e o Velo recebeu a penalidade máxima. Pênalti de Felipinho, que garantiu o 1 a 0. Sensação muito boa de estar ajudando a minha equipe. Sei que não foi fácil, foi bastante difícil, mas vim trabalhando para que esse momento chegasse. Mesmo com a vitória, o Velo não conseguiu subir para o G4. Agora o mata-mata começa contra o Capivariano e vai ser necessário um trabalho psicológico para superar o próximo desafio. Na realidade, faltou um gol nessa situação para a gente conseguir ultrapassar o Capivariano e pegar essa quarta colocação. Nós vamos ter que fazer a nossa parte agora, um jogo de mata-mata. Na realidade, se torna uma outra competição dentro da mesma competição, porque é um jogo diferente, um jogo que mexe muito com o fator psicológico dos atletas. E nós temos que nos preparar da melhor maneira possível, mas confiamos muito no nosso grupo, sabemos da nossa capacidade.